Hoje nós vamos fazer juntos uma oração a Santa Rita Quem reza comigo lá no Instagram, se você ainda não me segue no Instagram Tá aqui, arroba CESPORTUGAL Eu tenho feito várias... Eu tenho feito várias temporadas rezando 30 dias com Santa Rita Então durante 30 dias eu rezo diariamente o texto de Santa Rita E graças a Deus cada vez mais pessoas rezando e se tornando ainda mais devotos dessa minha grande amiga do céu E muitos desses dias eu começo as lives rezando uma oração a Santa Rita Que tá aqui no planejamento espiritual da Irmã Zélia Você que me acompanha aqui já conhece bem, sabe o quanto eu gosto desse planejamento Já trouxe outras orações aqui e hoje vou fazer essa oração a Santa Rita Angustiado sobre o peso da dor, recorra a vós a quem todos chamam a Santa das causas impossíveis Confiante no vosso auxílio imediato Peço-vos que livreis o meu pobre coração das angústias que por todos os lados o oprimem E deis a paz a este espírito que geme e espera ser consolado E como tem sido inútil todo o esforço em procurar auxílio Confio totalmente em vós Escolhida por Deus como advogada dos casos mais desesperados Se os meus pecados forem obstáculo ao cumprimento dos meus desejos Alcançai-me de Deus arrependimento e perdão Não permitais que continue a derramar lágrimas de amargor E premiai a minha esperança inabalável Por meu lado, prometo dar a conhecer em todo lado o vosso amor benevolente Que se derrama sobre as almas aflitas Ó admirável esposa de Cristo crucificado Intercedei agora e sempre pelas minhas necessidades espirituais e materiais Ó gloriosa Santa Rita Vós que fostes prodigiosamente participante da dolorosa paixão de nosso Senhor Jesus Cristo Alcançai-me sofrer com resignação as penas desta vida Protegei-me em todas as minhas necessidades E fazei que um dia vos vá conhecer no paraíso Por Cristo nosso Senhor Amém Tem duas coisas que me chamam muito a atenção nessa oração Quando diz, né Por meu lado, prometo dar a conhecer em todo lado o vosso amor benevolente Só que no meu canal eu já tenho uma playlist bem recheada Dessa minha devoção a Santa Rita Então eu creio que essa parte da oração eu tenho feito bem E você também pode fazer muito bem Simplesmente falando pra sua família, pros seus amigos Sobre essa grande mulher de Deus E uma outra coisa é que quando a gente pede Que fala pelas necessidades espirituais e materiais Não tenha medo de pedir bens materiais É claro, né Você precisa ser prudente Aquilo que é realmente necessário pra sua vida Que vai te fazer feliz Existem bens materiais realmente essenciais pra nós E que às vezes seja o seu impossível Que você precisa dessa intercessão de Santa Rita Pra que você alcance, pra que você conquiste Confie em tudo aquilo que você tá pedindo Abasteça-se espiritualmente, né Pra você ter força Pra você vencer as batalhas da vida Pra fazer bem o trabalho Pra ter o recurso pra conquistar os bens materiais Você pode conferir aqui no meu canal A playlist dedicada a Santa Rita Tem vídeos com testemunhos Outras orações Tem o texto de Santa Rita E muita coisa bacana Sobre a minha grande amiga do céu Eu sou Céssio Portugal Esse é meu canal Que Santa Rita de Cássia interceda por nós E que Deus nos abençoe Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Amém.